Música Considerada a capital do trabalho, Concórdia fica localizada no oeste de Santa Catarina e neste mês comemora oito décadas de história. Com cerca de 71 mil habitantes, a cidade é berço da suinocultura catarinense e destaque ainda na geração de empregos. Entre os setores que mais impulsionam os resultados promissores, ênfase para o comércio e as pequenas e médias empresas instaladas aqui. Olha, o comércio concordense sempre foi muito forte aqui no nosso município de Concórdia e a CDL é a grande parceira, inclusive, da administração em impulsionar essa economia. O nosso comércio se inovou, hoje lhe oferece todas as melhores condições que você imagina que tem nesse país e, inclusive, é gerador de emprego e renda. Por isso que nós temos sempre que incentivar que as pessoas possam buscar todas as alternativas aqui no nosso comércio concordense. À medida que a cidade foi crescendo, o comércio igualmente ganhou novas projeções. O senhor Hélio Brunetto, primeiro presidente da CDL Concórdia, lembra bem dos primeiros passos do comércio em busca de crescimento. Teve altos e baixos, mas sempre foi progressivamente melhorando. E hoje eu tenho que parabenizar esses comerciantes que estão aí, inclusive a diretoria, pelo progresso de hoje. E ainda no assunto emprego e renda, as oportunidades são muitas. Nas portas das lojas e nos anúncios de jornais, vagas de emprego nos mais variados setores da economia. O olhar carinhoso desta aposentada demonstra experiência e sabedoria. Assim como a cidade, ela completa em 2014, 80 anos. Tudo porque criei minha família, estudaram todos aqui, casaram todos aqui, só depois que se mudaram. Então, representa tudo. Porque quando a gente veio pra cá, ela era pequena, né? Porque tinha que fazer nada, né? Temos tudo, né? É tudo fartura. Tu come bem, tu... É uma maravilha a Concórdia. Concórdia, praticamente, seria tudo. Porque não saberia nem viver, eu acho, fora de Concórdia. Do mesmo modo, a CDL Concórdia, uma jovem senhora de 44 anos, também se orgulha de fazer parte da trajetória de Concórdia. Eu lembro o seguinte, na época, o comércio era muito pequeno, né? Inclusive, o povo não acreditava em novas entidades, entende? Aí, o Laurinho Neves, antigo morador de Concórdia, ele... Ele... Não sei de onde é que ele tirou essa ideia de fundar o Clube de Diretor Logista em Concórdia. Aí, nós nos reunimos no CTG, Fronteira da Querencia, eu, ele e mais alguns comerciantes que eu posso citar, que eu lembro, Elmute Arem, né? Atilio Bortolini, Manuel Cordeiro, e tinha outros comerciantes. Eu acho que 80 anos de Concórdia, 44 de CDL, é um orgulho para a Concórdia isso, sabe? Então, nós, que fizemos parte da CDL, frente à diretoria, é orgulhoso de estar à frente lá, vendo que Concórdia, sempre crescendo, os nossos comerciantes, todo mundo investindo, apostando em Concórdia, melhorando sempre seus negócios, seus estabelecimentos, seu quadro de colaboradores, é muito importante fazer parte desse orgulho de Concórdia nos 80 anos, juntamente com a CDL. São 80 anos com desenvolvimento, qualidade de vida e confiança no futuro. Quando você fala em geração de emprego e renda, você fala da educação e saúde, são quesitos básicos para uma região. E isso também estimula as pessoas, eleva o alto astral, e com isso é evidente que outras pessoas também querem conhecer um pouco mais da nossa querida cidade de Concórdia, que ao longo dos anos tem procurado buscar os melhores índices desse país para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, no mesmo tempo, é claro, também atrair novos investimentos. Com toda a tranquilidade de vida, de uma cidade com o melhor índice de desenvolvimento do Estado, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, Concórdia conquista a confiança de pessoas vindas de diversas regiões do país. Ligia é uma delas, e veio do Rio de Janeiro com o marido que é daqui, passear e conhecer melhor a cidade. Estou apaixonada, primeiro porque é tudo limpo, organizado, a gente tem tempo para fazer as coisas, nada é corrido, e o frio é uma delícia. No Rio de Janeiro a gente não tem esse frio. Quem vem para a Concórdia nunca está sozinho, e a cidade não é só trabalho. Para os que buscam passear com a família e amigos, um dos cartões postais é a Praça do Gelogós. E na data, quem ganha o presente são os concordienses. Neste mês e até o final de dezembro, a Prefeitura promove uma extensa programação de aniversário. Na lista das festividades, além da tradicional festa nacional do leitão assado no dia 27, e o corte do bolo e da mortadela no dia 29, data do aniversário, teremos também a FEMIX 2014, alusiva aos 80 anos da cidade. O evento é promovido pela CDL Concórdia e acontece de 10 a 14 de setembro no Parque de Exposições. Felicidade estampada no rosto e orgulho de ser concordiense. É com estes sentimentos que a população ainda homenageia a cidade. A cidade é boa de viver, até estou pensando em vir morar para cá, e é uma grande honra sempre estar aqui, o pessoal, a gente é boa também. Tudo é bom, muito bom, uma cidade tranquila, até então também tranquilo, muito bom de morar aqui. A cidade que eu nasci faz cinco anos que eu voltei para cá, e é demais morar aqui. Nossa, é grande para mim, porque eu morava em uma cidade menor. É muito especial. É a cidade do meu coração sempre. O Capital do Trabalho representa uma cidade com vários empreendedores, uma cidade linda, uma cidade promissora, uma cidade que tem tudo para crescer, se desenvolver, graças às pessoas que aqui moram. Acredito muito nas pessoas daqui, e acredito que Concórdia, nos próximos 20, 30 anos, possa ser uma cidade extraordinária. Eu tenho saudade, vontade de morar em Concórdia. Agir e lutar, reagir, vencer, construir, trabalhar. Inspirada no hino da nação logista, Concórdia vem escrevendo uma história de sucesso. E a CDL Concórdia parabeniza em especial o seu povo pela passagem dos seus 80 anos. Legenda Adriana Zanotto